Imagine conseguir compreender a mente do seu filho com TDAH, saber como ajudar nas tarefas de casa, como lidar com a obediência, encorajar pra que ele tenha uma ótima autoestima e até mesmo saber como intervir na adolescência, nas dificuldades comuns do TDAH. Imaginou? Agora pense que você pode ter acesso a todo esse material no programa Meu TDAH. Clica no link da descrição. O Simon na infância, ele não era aquele TDAH tão tradicional, vamos falar assim, né? Quando o pessoal pensa no TDAH, geralmente é aquele menino problema, que dava treta no colégio, esse tipo de coisa. Eu não era exatamente o aluno que causava problema, né? Mas eu era aluno que tentava me esforçar muito pra estudar, só que sempre no colégio a minha mãe era chamada não por eu arrumar confusão, mas por eu ser muito como falar demais, atrapalhar a classe e falar alto. E aí a frase que as professoras sempre tinham pra mim era o seguinte, ele é muito bom aluno, se ele se esforçasse um pouco mais e se ele falasse um pouco menos e tal, ele não ia atrapalhar a classe. Então eu era problema nesse quesito, em falar alto e os professores não observavam o esforço que eu fazia em tentar acompanhar a classe, então eu sempre falava, ele podia se esforçar um pouquinho mais. É, né? Parece sempre que tá faltando a gente se esforçar, né? É a impressão que tem. Então, esses eram os pontos. E o outro ponto, cara, é que... Atividade física. Educação física era uma merda pra mim. Era uma merda... Pra falar merda aqui, não tem problema lá não, né? Pode, pode, que é liberado. É que assim, né? Às vezes eu não vou falando aqui, né? Tenho umas crianças, seis anos lá, mas eu tô ferrado aqui. Todo mundo adulto aqui. E aí, Yuri, educação física. Porque eu era desengonçado demais, cara. E além de ser desengonçado, passava despercebido umas coisas. Me colocavam pra jogar bola. Cara, me colocavam pra jogar bola, às vezes me passava a bola e eu tava olhando outro negócio, tava descraído com não sei o quê. E aí os amiguinhos ficavam, né, puto comigo. Porque, pô, mas como é que tu não viu, velho? Tô me jogando, fica com a gente. Então, esse tipo de situação acontecia muito comigo, né? E aí isso me deixava... E aí essa construção acabou levando o Simon a ficar mais isolado. Então eu cresci muito isolado, né? Eu era... Não era de muitos amigos. Hoje o pessoal vê o Simon. Ah, o Simon é comunicativo, né? O Simon é descolado, né? Fala mesmo, não tem vergonha. Não era esse o Simon na minha infância. Porque eu acabava implicando com os outros coleguinhas pra me fazer parte. Aí eu era mais rejeitado ainda e eu acabei ficando muito isolado. Então, assim, na educação física ninguém me chamava. No colégio eu falava alto pra caramba. Não conseguia acompanhar a classe, copiar matéria. Sabe o professor que fazia? Quem já terminou o quadro? Pô, isso me deixava mal demais, cara. Nunca conseguia, né? Então, assim, esse era o Simon criança com TDAH. E minha mãe tinha uma dificuldade muito grande em quebrar a barreira pra entender o Simon. Porque, principalmente quando entrou a adolescência, quando... Pô, vou bater na porta pra falar com o meu filho. Eu não queria falar. Eu queria ficar quieto no meu conto. Você não encosta na minha porta que eu quero ficar quieto, quero ficar isolado. Então foi uma dificuldade muito grande pra me relacionar em casa, né? E pra criar tipo de relacionamento. Deixa eu virar o celular que as notificações aqui tiram a minha atenção. E pra conseguir me relacionar também com o colégio, enfim. Então, a minha infância foi um pouco dessa maneira aí. E eu identifico que esses foram pontos aí que o TDAH me trouxe certa dificuldade. Entendi. E você acha, então, que você era comunicativo no sentido de ser até demais? Sim. E provavelmente você pensou assim, cara, esse sou eu. Gosto de falar, não sei o quê. É o comunicativo de hoje, já era o Simon pequeno. Só que aí você percebeu assim, não, cara, se estão brigando comigo, é porque o Simon tá errado. Perfeito. Foi isso que aconteceu. E aí, só que o que acontece? Geralmente acontece isso na vida do TDAH que consegue vencer. Ele faz do seu limão uma limonada. Então, na vida, eu era também do tipo hiperativo. Você também era. Combinado, mas hiperativo era muito maior. Agora eu tô bem mais sossegado. Cara, eu falo que você me surpreende, porque eu olho o Simon e olho o Yuri, né? Eu acho que é muito bacana os nossos trabalhos, porque se complementam. E não só se complementam, como se complementa a postura de cada um, eu acho. Então, quando eu olho você hoje, eu falo, meu Deus. Eu falei assim, pessoal, antes de chegar, o Yuri com a listinha, com o cheque dele, tudo certo. A tranquilidade. Gente, vocês estão acompanhando aí. Olha como é que o Simon fala. Eu já virei essa cadeira aqui algumas vezes. Olha o Yuri ali, a postura aqui. Tranquilo. De gentleman aqui, eu acho que eu só tenho terno aqui. Porque o Yuri... Mas isso é uma coisa que a vida vai moldando a gente, o comportamento da gente, né? Então, por exemplo, no começo, na infância, eu tinha muita dificuldade com relação à autoaceitação. Então, eu era tagarela também. E acabava querendo chamar atenção de forma errada. Eu falava muito em sala de aula. Eu falava muita besteira pra querer chamar atenção. Porque pra mim, ficar copiando o quadro, ficar em silêncio. E esperar não sei quantas horas até chegar o recreio. Que era a melhor parte da escola era o recreio. Porque durava 15 ou 20 minutos, sei lá. Mas era o melhor momento. Cara, aquilo era terrível pra mim. Eu não aguentava esperar. Então, eu começava a chamar atenção. Eu queria brincar antes do recreio. E aí, eu era chamado de atenção. Eu ia pra coordenação. E tudo isso aí me moldando o meu caráter. Vamos dizer assim. A sua minha auto-percepção como um cara errado. Aí, eu comecei a me retrair. Tipo assim, eu sou errado. Eu sou errado. Eu sou errado. Eu sou errado. Tem que me policiar. Tem que me policiar. E hoje, eu entendo que essa questão de ser comunicativo, de ser inventivo, de querer fazer coisas novas, entende? Fez criar o TDAH Descomplicado. Fez criar o podcast também. Então, a gente vai chegar nessa parte. A gente tá falando da infância ainda. Mas, com certeza, o teu traço mais hiperativo, essa tua pessoa comunicativa que você é, fez com que você chegasse onde você chegou hoje. Sem dúvida nenhuma. Então, você não pode se privar. E o que aconteceu, pegando o teu gancho, foi exatamente isso. Por quê? Eu era... Eu falava. Eu sempre tive esse meu jeito. E esse meu jeito não agradava. E você, quando é criança, ô Yuri... Não só quando você é criança, né? Na adolescência, na fase adulta. A grande verdade é que a sociedade é o nosso manual de usuário. Certo? Se eu pego o manual de usuário, dou uma olhada nele aqui, e eu não pareço com esse manual, o errado, o ET, o problema sou eu. Automático. Automático. E você, quando você é criança, você... Cara, não adianta. E não... Falei criança, mas a vida, né? As pessoas, elas não têm a coragem de não agradar. Você quer agradar pra você ser aceito. E você acha que o caminho é esse. E você acha que o caminho é você seguir exatamente o manual. Eu, quando comecei na internet, você com certeza sobre isso também. Pô, meu... Se hoje vocês acham que eu falo o alto... Vocês não viram quando lá, dois anos atrás, quando eu comecei. E foi uma dificuldade muito grande, porque você recebia crítica, né? Você recebia apontamentos. Na internet as pessoas fazem isso a todo momento. Fazem. Se você... E aí, cara... A gente vai falar isso depois também. Vamos falar. Você começa a... Chega um momento que você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu vou continuar nisso daqui? Porque você não aguenta aquela pancada. E aí você quer seguir o manual. Você quer seguir o manual pra empreender. Você quer seguir o manual pra se portar. E quando você segue esse manual, você não funciona daquele jeito, velho. Você se ferra. Então, na minha infância, eu tentei muito isso. E por não conseguir seguir esse manual, eu falei assim, o quê? Então, vou ser o oposto. Que eu me tornei tímido. E isso me trouxe traumas. Vamos falar assim. Que a gente pode falar depois. E aí a gente entra naquela história de que o TDAH nunca vai vir sozinho. Aliás, qualquer transtorno não vai vir sozinho. Ele vai vir acompanhado de uma outra comorbidade e de trauma. E tem tomorbidades que nascem depois do seu, vamos dizer assim, transtorno diagnóstico principal. Porque eu tenho o TDAH e também a desgrafia que veio ali da infância também. Só que a desgrafia veio com uma questão estrutural. O meu braço ali não tem tanta firmeza, por isso que minha letra é muito ruim. Mas, por exemplo, tem pessoas que desenvolvem, quem tem TDAH, desenvolve ali até na infância, mas mais na adolescência, uma depressão. Uma depressão formada por conta das situações, depressão externa, né? Que você tem uma situação, o seu ambiente, ele molda muito isso. A gente vai falar sobre isso também. Então, assim, muito interessante a gente perceber isso. Porque se hoje a gente chegou em alguma posição, foi porque a gente precisou, primeiro, passar por tudo isso, se fortalecer, não sucumbir. Porque tem muito TDAH aqui, porra, se sucumbir. E eu vou falar disso, né? Quando eu falo disso, quando eu falo dessas coisas, a galera às vezes olha pra mim, né? Porque a verdade é o seguinte, a gente tem vitimismo independente de você ter transtorno ou não. Agora, vai unir a palavra vitimismo com transtorno, pra você ver a treta que você vai arrumar. É, exatamente. E eu gosto de arrumar treta, né? Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco.